É por isso que eu fotografo. Vambora! Vambora! O que é contraste? Contraste basicamente é a diferença entre a parte mais escura e a parte mais clara. Quanto maior o contraste, maior essa diferença. Então aquilo que estiver escuro vai ficar mais escuro e o que estiver claro vai ficar mais claro. Isso é quando a gente aumenta o contraste. E quando a gente diminui é o contrário. O que estiver mais claro a gente tenta deixar um pouco menos claro e o que estiver escuro a gente deixa um pouco menos escuro e a imagem fica meio cinza. Agora vamos entender como funciona o curvas. Basicamente a gente tem dois pontos aqui. Esse em cima é a parte mais clara e esse aqui de baixo é a parte mais escura que são os pretos e aqui em cima os brancos. E aqui no meio os meios tons ou o que seria próximo do cinza. Lembra daquilo que eu falei de contraste? Se eu abaixar essa parte aqui que seriam as sombras e aumentar essa parte aqui que seriam as partes mais claras. Vocês viram como aumentou o contraste? Olha só. E se eu quiser diminuir o contraste essa curva vai ficar ao contrário. Aqui e aqui. Tá vendo? Eu diminui o contraste. Eu deixei o pelo da Luca muito mais claro. O pelo dela é preto e aqui ficou um tom de cinza. E aqui fora que estava totalmente estourado era branco voltou a ficar um tom de cinza. Vocês viram como funciona mais ou menos? Então vamos lá. E se eu pegar os pretos e subir eles o que acontece? Esse ponto aqui mais extremo de baixo mais aqui do lado esquerdo desse quadro aqui são os pretos. Os pretos pretos. Tipo o que seria onde não tem absolutamente nada de luz. Seria onde não tem nenhuma informação luminosa. Se eu subir eles aqui você viu como fica cinza? E como isso daqui pode ser útil? Vamos lá. Aqui a gente pode aumentar um pouquinho só o contraste da mesma forma que a gente faria naquela parte do controle de exposição. Mas aqui a gente também pode criar outros pontos e controlar isso daí com muito mais precisão. Aqui por exemplo eu quero subir um pouquinho só os médios. As altas eu vou subir um pouquinho só. E aqui tem uma outra ferramenta que é muito interessante que é essa daqui. Aqui eu consigo controlar todos os três canais. O vermelho, o verde e o azul. E como isso vai funcionar? É um pouco confuso no começo. É mais fácil demonstrar para vocês. Por exemplo, o azul. Se eu pegar a parte mais escura do azul e começar a subir ele vai ficar mais azul, certo? E se eu começar a baixar ele vai ficar amarelo. Porque eu estou tirando os azuis. Se eu subo aqui eu coloco a cor do canal. O azul no caso, certo? E se eu diminuo para cá eu retiro o azul. Se eu tiro o azul da imagem eu acabo acrescentando amarelo. Bom, na verdade eu não acrescento amarelo. Mas como eu tiro o azul o amarelo acaba sobrepondo esse azul. Porque o amarelo é complementar do azul. Vamos ver com as outras cores o que vai acontecer? Vamos pegar aqui o verde agora. Se eu subo aqui eu acrescento verde. E se eu tirar os verdes o que acontece? Vem o magenta. Porque o magenta é a cor complementar do verde. E os vermelhos? Se eu acrescento aqui os vermelhos. Entra os vermelhos. E se eu abaixo entram aqui os cianos. Que é um tom entre o azul e o verde. Mas o que é mais interessante daqui? O que eu posso fazer? Eu costumo deixar as minhas sombras um pouco mais azul e esverdeadas. Então o que eu vou fazer? Eu vou pegar essa parte aqui do azul. Eu vou deixar um pouquinho mais azul aqui nas sombras. Eu vou deixar aqui as partes mais claras um pouquinho só amareladas. E agora eu venho aqui no canal vermelho. E eu vou tirar um pouco dos vermelhos para acrescentar um pouquinho só de verde. Eu não vou mexer nas altas porque está bom desse jeito. Eu só preciso dar uma olhada aqui nos azuis. Porque tem muito azul aqui nas sombras. Então o que eu vou fazer? Eu vou tirar um pouquinho. E aqui no meio eu vou colocar um pouquinho só de azul. Vou subir aqui para manter ele como estava. Assim está quase bom. Eu vou tirar um pouquinho só dos pretos. Opa, aqui. Eu vou deixar esses pretos um pouquinho só mais claros. Pronto. Agora a gente tem aqui o nosso antes e depois. Eu aumentei um pouquinho o contraste e acrescentei um pouquinho de mais de amarelo. Então vamos lá. A gente volta aqui. Pronto. Acho que agora os amarelos estão bons. Vamos só acertar isso aqui. Para não entrar muito vermelho aqui nessa parte branca do pelo dela. Agora vamos ver o antes e depois. Eu estou perdendo um pouquinho de detalhe aqui próximo do olho dela. Eu vou tentar aumentar um pouquinho só. Aqui. Perfeito. Diminui um pouquinho só o contraste. Pronto. Agora a gente tem aqui o antes e depois. Pronto. Bom, feito isso eu vou seguir do jeito que eu normalmente faço. Eu vou acrescentar um pouco de estrutura. Que é o micro contraste. Que vai voltar muito mais detalhe aqui na carinha dela. E o pelo vai parecer muito mais nítido. E eu acho que é isso. Talvez tenha sido um pouquinho demais. Mas tem uma outra ferramenta muito legal aqui. Que é essa daqui. Bom, aqui tem esse pincel. Nesse pincel aqui. O que a gente vai fazer? Eu vou tentar voltar mais detalhe. Só aqui na carinha dela. Vamos aumentar um pouquinho aqui o zoom. Para ficar um pouco mais fácil de visualizar isso. E a gente vai voltar mais detalhe aqui no pelo. E é isso. Vamos ver o antes e depois. Como é que ficou isso daqui. Perfeito. Tem bastante detalhe. Voltou bastante. E eu coloquei um pouco de mais aqui nas orelhas. Vamos tirar um pouquinho só. Pronto. E o mesmo vale aqui para o curvas. Eu também poderia fazer isso. Para qualquer uma das ferramentas que eu utilizar. Se eu estivesse fazendo isso no Photoshop. Eu usaria essa curva várias vezes. Cada uma para acertar uma parte da minha imagem. Por exemplo. Vamos fazer isso agora. Eu vou tentar aumentar aqui um pouquinho o contraste. Só na Luca. E todo o entorno eu vou tentar manter mais ou menos do jeito que está agora. Então vamos lá. Eu venho aqui em ferramentas. Eu vou criar uma curva de contraste. Eu não vou subir muito o contraste. Vamos ver como é que está. Está ótimo. E aqui o que eu vou fazer. Eu vou aqui em edições novamente. Eu vou aqui no pincel. Eu quero aumentar o meu contraste. Somente. Nesse cachorro aqui. Então vamos lá. Aqui o único problema é que você não consegue fazer uma máscara muito boa. E bom. Isso aqui consome um pouco de tempo. Mas o resultado final é bem bacana. Eu aumentei um pouquinho o contraste nela. E voltou um pouco mais de detalhe também aqui no pelo. Aqui eu aumentei um pouquinho o contraste nela. E vamos lá. Para finalizar. Uma outra coisa que a gente pode fazer. É colocar um pouco de vinheta. É uma coisa que eu sempre gosto de colocar nas minhas imagens. Vou aumentar aqui um pouquinho o brilho interno. E é isso. É. Eu tento evitar não colocar muito efeito nas fotos. Porque começa a ficar muito artificial. Então é um conselho que eu dou para vocês. Se vocês editarem. Começarem a colocar muito efeito em cima da foto. Vocês vão ver que começa a ficar muito artificial. Começa. A foto ao invés de parecer real. Ela começa a parecer um desenho. Principalmente quando você tenta voltar muito das altas. Você tenta mostrar detalhe na parte mais clara da imagem. E aí ela acaba voltando. O céu acaba não ficando muito natural. E se você tentar. E se você tentar clarear muito as sombras. Acaba voltando também muito o ruído. Por exemplo aqui. Vamos dar um exemplo rápido. Aqui por exemplo. Está vendo? Já começa. Não só a alterar a cor. Mas também vocês vão ver que volta um pouco de ruído. Aqui nas fotos. Ruído é basicamente aquela estática da TV. Sabe? Quando você fotografa com ISO alto no seu celular. Ou por exemplo. Quando por exemplo você fotografa a noite com o seu celular. Que você vê que ele fica com vários pontinhos. Sabe? E não vou aplicar esse efeito. Porque ficou muito ruim. Ah! Aqui uma outra coisa que ajudou bastante. Foi essa iluminação. Estou usando a luz da janela. Como um contraluz. Para dar essa sensação também de. Uma nitidez maior. Eu gosto de fotografar muito no contraluz. Porque conforme ela bate. E dá essa luz de recorte. Volta muito detalhe nos pelos. E como é uma luz suave. Ela não vem tão marcada. Quanto uma luz direta. Uma luz direta no caso. Seria como se o sol estivesse vindo direto nela. E no dia estava bem nublado. Então essa luz ficou bem bacana. E como eu disse. É uma luz fácil de usar. Se você for fotografar seu pet. É um jeito fácil. Rápido. E ele vai ficar lindo. Ou ela. No caso. E basicamente é isso. Vamos ver aqui o antes e depois. Isso é o antes. E o depois. A foto ficou um pouquinho esverdeada. Mas era a minha intenção. Eu gosto desse tom meio. Esverdeado. Eu não sei o porquê. Mas me lembra um pouquinho. Aquele filme que a gente usava nas câmeras antigas. E basicamente é isso. Essa é uma ferramenta bem importante. Dá para usar ela tanto aqui no Snapseed. Como em outros softwares. E principalmente no Photoshop. E no Photoshop ela é muito útil. O importante da aula de hoje. É que você consegue criar uma máscara. Com aquele pincel. Então você consegue clarear só uma parte da sua foto. E escurecer a outra. Aqui eu não precisei fazer muito isso. Eu só aumentei um pouquinho o contraste. Na look. Para ela aparecer um pouco mais. Se destacar um pouco mais. Eu coloquei uma vinheta também. Para chamar mais atenção. Para o centro da imagem. Que é onde está a cara dela. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Não se esqueçam de se inscrever no nosso canal. E até a próxima. E eu vou melhorar o lance das cartas. Em algum momento. Até a próxima. É nóis.